Olá, boa noite! Atraso no repasse de verbas diminui ritmo das obras da nova ponte do Guaíba. IPTC tira de circulação taxistas com documentos irregulares na capital. Agendamento eletrônico facilita o acesso ao seguro-desemprego. Saiba como se proteger da onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul até o fim de semana. E começa em Pelotas um dos maiores festivais de música do Estado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A construção da nova ponte do Guaíba está atrasada. A demora no repasse de verbas e o reassentamento de famílias que moram na região são os principais problemas. Com 27% do trabalho concluído, a previsão é de que a obra fique pronta em outubro de 2017. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte garante que o cronograma original do projeto vai ser cumprido. Máquinas em ritmo lento. As obras da nova ponte do Guaíba acompanham a velocidade do repasse de recursos do governo federal. As parcelas pendentes de 2015 somam cerca de 70 milhões de reais. Devido ao atraso, o consórcio responsável pela construção demitiu trabalhadores no final do ano passado. O que prejudicou o cronograma das obras. A número de demissões no final do ano passado girou em torno de 200 funcionários de uma vez só. O impacto é grande. É uma mão de obra qualificada que não se encontra em qualquer lugar. E o cenário é esse que a gente vê no Brasil. Essa crise política, crise financeira mundial, pode-se dizer assim. Outro desafio é o reassentamento de quase mil famílias que vivem às margens da BR-290 e na região das ilhas. As três áreas destinadas a receber os moradores passam por licenciamento e ainda não estão liberadas para a construção de novas casas. Toda a questão do licenciamento, que é uma parte que demanda um certo cronograma, ela nunca foi parada de tratar, nem junto com a FEPAM e nem junto com a Prefeitura. Então isso está andando no seu ritmo, vamos dizer assim, de licenciamento que a gente sabe, adequado. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a questão financeira começa a ser solucionada com o repasse de 30 milhões de reais na última semana. Ainda restam 50 milhões para que as parcelas atrasadas sejam quitadas. Esses repasses estão se adequando, né, onde a gente já começaram os pagamentos, dessas medições que estavam pendentes de todas as construtoras, não só da Ponte do Guaíba, mas de todo o país, onde a gente já começou a adequar esses pagamentos. E nisso a gente acredita agora que a evolução financeira e física da obra evolua. O DENIT acredita que com o pagamento dos repasses atrasados, trabalhadores terceirizados possam ser contratados, dando novo fôlego ao projeto. Por isso, mantém a previsão inicial de conclusão da obra, que é de outubro de 2017. Combater o furto de equipamentos usados em antenas de telefone. Esse é o objetivo da Operação Doors, deflagrada hoje pela Polícia Civil. Um homem foi preso e seis mandados de busca e apreensão cumpridos em Porto Alegre, região metropolitana. Os policiais recolheram diversos dispositivos com custo estimado em mais de um milhão de reais. Eles pertenciam a operadoras de telefonia e seriam revendidos no mercado paralelo. Os furtos comprometiam a qualidade do sinal de internet e celular. E depois dos episódios de violência envolvendo taxistas em Porto Alegre, a IPTC publicou uma resolução que regulamenta o afastamento de alguns motoristas. Em uma ação conjunta da IPTC e da Brigada Militar, na madrugada desta terça-feira, no centro da capital, dois táxis foram tirados de circulação. Os dois táxis apreendidos na madrugada estão na garagem da IPTC. Um dos condutores tinha a licença para trabalhar vencida e a carteira de habilitação caçada. O outro tinha antecedentes por furto, tráfico e roubo. Na madrugada de domingo, taxistas e funcionários deste estacionamento se envolveram em uma briga, depois que um táxi parou em frente à entrada. Episódios assim deixam os passageiros com medo. Até então eu me sentia segura, daí agora a gente já fica meio que de sobreaviso, né? Tenho medo por causa dos assaltos, só por causa disso. Eu digo porque eu acho que o que tá errado tem que ser falado. Pela resolução, condutores que tenham antecedentes por crimes sexuais, contra a vida, roubo, furto, estelionato, sequestro, tráfico de drogas ou participação em quadrilha não poderão se candidatar. Já os quase 4 mil táxis que circulam hoje vão ser investigados na renovação das permissões e em fiscalizações com a Brigada Militar. A fiscalização vai atuar com muito rigor, todas as noites e madrugadas vão ter equipes específicas junto com a Brigada Militar para vistoriar, fiscalizar, verificar se o condutor tem condições e está habilitado para conduzir esse táxi. Infelizmente, se ele não tiver, o permissionário vai responder solidariamente com o ato que ele mesmo autorizou. Até agora, a EPTC exigia apenas as certidões negativas emitidas pela justiça para conceder o chamado carteirão. Este taxista diz que não teme a nova regra, mas questiona o momento em que ela será aplicada. Quem acusa tem que ter o ônus da prova. Eu sou inocente até que prove em contrário. Isso é lei federal, não sou eu que estou inventando. Toda pessoa é inocente até que prove em contrário. Então, qualquer pessoa que não gosta de mim, pode inventar qualquer coisa de mim e vai ser acatado como verdade. Isso é injusto. A suspensão dura enquanto os fatos forem investigados. Se o taxista for considerado culpado, ocorre a cassação do envolvido. O sindicato dos taxistas concorda com a medida e reconhece que não consegue evitar que suspeitos de crimes dirijam os veículos. Nós não temos esse poder de polícia para poder investigar as pessoas ou fazer uma listagem negra para que passasse para determinados... colocar o nome de pessoas ali. Então, se nós fizermos isso, nós seremos punidos. Então, nós muitas vezes não sabemos. Conhecemos, às vezes, a pessoa que é apresentada, mas você não sabe o histórico dela e não é repassada. Você não consegue saber de uma pessoa qual foi o passado dela. Então, isso não tem como a gente saber como qualquer outra profissão. Em fevereiro, a Prefeitura promete enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de testes psicotécnicos e do uso do uniforme para todos os taxistas. Restauração para a Ponte de Pedra do Centro Histórico da capital. O prefeito José Fortunati assinou hoje a ordem de início para as obras que vão corrigir os problemas causados por infiltrações na estrutura erguida em 1848. O projeto ainda prevê a urbanização do entorno, reestruturação do espelho d'água e nova iluminação. O trabalho deve levar seis meses. O Monumento dos Açorianos, que fica ao lado, também vai ser restaurado. Na região central, previsão de tempo seco e quente. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens e faz 34 graus. Dia ensolarado também na cidade de Santa Maria. Os termômetros marcam 33. Clima semelhante em Cachoeira do Sul, onde as temperaturas variam bastante, dos 20 aos 34 graus. E ainda hoje, veja a movimentação em Pelotas para um dos maiores festivais de música do estado. E logo após o intervalo, a onda de calor que castiga os gaúchos. A gente volta já! A quarta-feira vai ser mais um dia de sol e calor na região metropolitana. Em Porto Alegre, tempo firme e máxima de 32 graus. O sol também predomina em Novo Hamburgo. A temperatura atinge os 33. No litoral norte, tempo parcialmente nublado e temperaturas um pouco mais amenas, que não devem passar dos 29 graus em Tramandaí. Combate à dengue. Nesta terça-feira, a Prefeitura da capital voltou a aplicar inseticida contra o mosquito transmissor da doença. A aplicação foi feita no Centro Histórico e no bairro Petrópolis, regiões onde mais dois moradores foram diagnosticados com dengue. Ambos foram infectados durante viagens para fora do estado. A onda de calor que está castigando os gaúchos deve continuar até o fim de semana. Somente na segunda-feira é que o tempo abafado pode dar uma trégua. Além do desconforto, o período é de alerta para evitar as doenças relacionadas às altas temperaturas, que aumentam em até 30% a busca pelas emergências. Serão pelo menos seis dias de muito sol com temperaturas máximas acima dos 30 graus em todo o estado, podendo chegar até 40 graus. Por enquanto, as noites e manhãs ainda estão mais amenas, mas o abafamento com o aumento da umidade vai se intensificar para o final de semana. A umidade vai estar alta, então a sensação de abafamento, a sensação de desconforto vai aumentar. E aí sim, poderemos ter realmente temperaturas em torno de 40 graus em algumas áreas do estado, principalmente no final de semana. Imagina quem trabalha direto, com o sol a pino. Termina o dia como? Esgotado, como todo mundo, né? É que o calor exige mais do organismo, que trabalha para manter equilibrada a temperatura do corpo. Além da desidratação causada pelo suor, as mucosas ficam ressecadas e a pressão arterial alterada. Os vasos sanguíneos tendem a se dilatar, a aumentar de tamanho, né? E com isso, a pressão fica mais baixa. Então, é muito comum as pessoas terem queda de pressão, né? Pessoas que já têm problema cardíaco, ficam mais propensas a desenvolver alguma complicação por causa dessa baixa depressão, né? Dessa alteração do sistema vascular. E a incidência de raios ultravioleta vai ser maior este verão por causa do fenômeno El Ninho. É o que afirma a Organização Meteorológica Mundial. Por isso, especialistas alertam para a importância de usar o filtro solar. Em Caxias do Sul, uma boa notícia. Os protetores estão sendo distribuídos em farmácias especializadas. É o que você confere agora na reportagem da TV Caxias. Você tem o costume de usar protetor solar? Sim, eu uso protetor solar. Por que isso? Tu considera importante para a tua pele? Porque faz mais ou menos uns três anos que eu comecei a ter umas manchas na pele e aí a dermatologista pediu para que eu usasse sempre. Agora que eu estou mais com idade assim, que eu notei que começou a aparecer mancha na pele. Daí eu comecei a usar, mas eu não usava. Não importa se o sol está rachando ou se está encoberto pelas nuvens. Ele está lá e pode ser muito prejudicial à nossa saúde. O protetor solar, como o próprio nome diz, nos protege da exposição ao sol, dos raios ultravioleta. O problema é que pouca gente tem o costume de utilizá-lo e muitas vezes o fazem da forma incorreta. É importante aplicar o protetor solar, pelo menos fator 30, diariamente, mesmo em dias nublados, nas regiões que estão fotoexpostas, que não estão cobertas pela roupa. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior incidência de câncer de pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, um dos fatores que influenciam nesse dado é a constituição étnica da população. Sempre que aparecer alguma lesão nova, ou uma ferida na pele, ou uma manchinha escura, que aumentou de tamanho, mudou de coloração, ou iniciou com sangramento, essa pessoa deve imediatamente procurar o sistema de saúde, um profissional, para fazer o correto diagnóstico e o tratamento adequado. O que muita gente não sabe é que a Secretaria Estadual da Saúde fornece protetores solares para serem distribuídos à comunidade. E em Caxias do Sul, eles podem ser retirados diretamente aqui, na farmácia especializada, mediante abertura de processo de medicamentos. Basta vir aqui na farmácia especializada e preencher um formulário de cadastro, trazer receita médica e atestado médico justificando o uso, desde que seja vinculado aos serviços do SUS, e apresentar também a cópia dos seus documentos pessoais, que são a cópia da carteira de identidade, do CPF, do cartão nacional do SUS e do comprovante de endereço. Após a abertura do processo, ele é encaminhado à Secretaria Estadual da Saúde, responsável pela avaliação do pedido. O resultado do processo leva cerca de 30 dias. O número de mortes por afogamento em áreas sem salva-vidas aumentou na comparação com o verão passado. Desde o início da Operação Golfinho, 44 pessoas perderam a vida em águas gaúchas. Apenas cinco delas estavam em zonas cobertas por guaritas. O calor dos últimos dias levou pai e filho ao Guaíba. Eles vão aproveitar o dia bonito para remar, mas com todo o equipamento de segurança necessário. Em primeiro lugar, a proteção, porque por mais que a gente saiba nadar, pode acontecer algum imprevisto, a gente está garantindo ficar boiando algumas horas, até chegar o resgate. Infelizmente, nem todo banhista tem essa conduta preventiva ao entrar nas águas, seja no rio ou no mar. O último relatório da Operação Golfinho, divulgado hoje, mostra que desde o início da operação, em 19 de dezembro, foram feitos 469 salvamentos. Desse total, 439 foram no litoral e 30 em balneários internos, como rios, lagos e açudes. É uma redução de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números que mais preocupam são os de mortes por afogamento. Nas praias do litoral gaúcho, onde há presença de salvavidas, o número de mortes aumentou 25%. E nos balneários de água doce, como rios e açudes, onde não há presença de salvavidas, o número de mortes aumentou 85%. O coordenador de salvamentos da operação aponta a imprudência dos banhistas como o principal fator de afogamentos. Água no umbigo, sinal de perigo. As pessoas, conhecendo o local, se limitem a primeiro. Antes de começar a sua brincadeira, a sua atividade, percorre o local primeiro. Percorre o local, vê onde ela vai brincar. Nenhum local desses, ele sai afundando já. Via de régua, onde o pessoal vai, tem uma areazinha que dá pé, tem uma areazinha que vai pela água da cintura. Não custa ele dar uma testada com uma taquara, com um pedaço de pau, e descobrir uma areazinha bauneável. Antes de entrar na água, também é importante não comer alimentos pesados e, principalmente, não ingerir bebidas alcoólicas. E uma orientação que pode parecer cruel, mas é vital. Não tente salvar quem está em perigo. Entrar para fazer uma ação sem conhecimento e sem um certo condicionamento físico, a gente não aconselha, a gente não indica, porque a tendência é complicar. Os números estão aí. As estatísticas desse tipo de intervenção, elas nos mostram que é quase 100% que está errada. Então, a gente não aconselha, não orienta, a menos que se tenha alguma coisa que flutue, um objeto que boia, alguma coisa que auxilie. Que não seja só o corpo da pessoa. Já estão abertas as inscrições para o ProUni. O prazo para concorrer a uma bolsa de estudo em cursos de universidades privadas termina sexta-feira. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem 2015 sem zerar a redação e alcançado no mínimo 450 pontos na média das notas. As bolsas de estudo podem ser integrais ou parciais. Nesta quarta-feira, o sol predomina na região norte do estado. Em Caxias do Sul, a temperatura pode atingir os 30 graus. Na cidade de Passo Fundo, céu claro o dia todo. Faz 32 graus. Em Nijuí, o sol aparece entre poucas nuvens e o dia vai ser ainda mais quente. A máxima alcança os 35. E assista no próximo bloco. Começa em Pelotas um dos mais importantes festivais de música do estado. A gente mostra em instantes. Quarta-feira de tempo firme e ensolarado na região oeste do estado. Em Uruguaiana, a nebulosidade aumenta no fim do dia. À tarde, faz calor de 36 graus. Máxima de 36 e predomínio de sol também em São Borja. Em Alegrete, as temperaturas sobem ainda mais. Os termômetros marcam 38 graus. Começou hoje o Fórum Social Temático em Porto Alegre. A abertura foi marcada por um ato na Assembleia Legislativa em defesa da paz e da tolerância religiosa. No encerramento, os participantes fizeram uma prece para lembrar das palavras do Papa Francisco sobre a necessidade de um acordo de paz entre palestinos e israelenses. O Fórum Social Mundial Temático reúne movimentos e organizações sociais do Brasil, da América Latina e diversos países mundo afora. Até o próximo sábado, eles vão discutir o direito dos povos e do planeta. E quem acompanha a marcha de abertura, abertura oficial, é o repórter Carlos Folt. A marcha é a atividade mais importante do Fórum e a que tradicionalmente reúne o maior número de participantes. São estudantes, sindicalistas, políticos, lideranças e representantes de movimentos sociais. A caminhada percorre o centro histórico da cidade, passando pela Bordes de Medeiros em direção ao Largo Zumbi dos Palmares, onde estão programados shows com os cantores Chico César e Ney Lisboa. Lembrando que nesta edição, o Fórum comemora 15 anos. São mais de mil atividades para os participantes que vêm de várias partes do país e do mundo para discutir temas como paz, democracia, violência contra a mulher e trabalho escravo. Carlos Folt, para o Segunda Edição. Em tempos de crise, quem fica desempregado precisa de agilidade na hora de fazer o pedido do Seguro Desemprego. Para isso, desde novembro do ano passado, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social faz o agendamento pela internet. Até agora, já foram registrados mais de 12 mil pedidos. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados brasileiros que oferece o serviço. O sistema informatizado permite que o trabalhador entre com o pedido do Seguro Desemprego sem o transtorno de encarar fila. Quem é demitido sem justa causa pode entrar no site da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, e agendar o pedido. Foi o que fez o Alexandre. É um processo que está funcionando. Agendei, foi bastante rápido, preenchi pelo site e ficou agendado para o dia de hoje. Eu acho bastante eficiente, melhor do que ficar na fila, madrugar. Ainda tem muita gente preferindo ir direto a uma agência do CINE para encaminhar o Seguro Desemprego. Mas quem opta pelo agendamento eletrônico escolhe a data e o horário para ser atendido. No estado do Rio Grande do Sul, a maneira, a metodologia que a gente introduziu, ela é inovadora. Nós queremos com isso a satisfação do nosso trabalhador, de que ele não tem mais a necessidade, de além de ter perdido o emprego, ter que encarar uma longa fila de espera na agência do CINE ou uma longa fila durante o atendimento. Demitido em dezembro, Michael também agendou pela internet o atendimento. Mas o que ele quer mesmo é não ficar muito tempo desempregado. Aguardar, vou ver se tem alguma alternativa de emprego também, né? E procurar alguma coisa na minha área de telecomunicações que eu trabalhava. O Zeto Veste aqui no CINE, além de estar fazendo pedidos seguros, já está vendo possibilidade de emprego? Tem possibilidade de emprego também, né? Para não ficar para nada. Das 129 agências do FGTACINE no estado, 90 já contam com o agendamento eletrônico. E até o final de fevereiro, todos os locais devem estar integrados ao sistema. Mutirão de emprego nos albergues noturnos da capital. É uma iniciativa da Prefeitura e do CINE para tentar reinserir no mercado de trabalho a população adulta em situação de rua. A ação termina hoje. Está sendo realizada no albergue Monsenhor Felipe Dio, no bairro Navegantes, e no albergue Municipal, no bairro Floresta. Na região sul, previsão de tempo parcialmente nublado. Em Bajé, o calor continua nesta quarta-feira. Faz 32 graus. Em Pelotas, o sol aparece entre nuvens e a máxima fica em torno dos 30. No litoral sul, o sol predomina, mas as temperaturas ficam um pouco mais baixas. Na casa, dos 29 graus. E começou em Pelotas, um dos maiores festivais de música do estado. Até o dia 29, o município da região sul vai receber milhares de visitantes. Nessa época, a cidade, conhecida pelo fervor cultural, também se destaca pela receptividade. Os detalhes na reportagem da TV UCEPEL. Uma hora antes da abertura oficial do Festival Internacional Sesc de Música, fila na entrada do Teatro Guarani. Se depender do anterior, esse aqui, nota 10 também. Todos os anos eu venho. Ah, é muito bom. O ano passado mesmo teve a ópera, foi muito legal. Essa grande participação do Pelotense foi o que fez o Sesc realizar o festival todos os anos na cidade. Pelotas conquistou, na verdade, essa parcelinha. Nós começamos o festival há seis anos atrás pensando em fazer um festival itinerante. Por toda essa acolhida que a cidade dá, eu acho que foi uma simbiose, essa é a palavra, não encontro outra palavra. É uma simbiose entre a música de concerto, entre a Pelotas, entre a proposta cultural do Sesc, que faz com que o festival esteja consolidado. Quem vem de fora sente essa receptividade. O André, que é trompista, e a Juliene, que é saxofonista, vieram do interior de São Paulo. E essa é a primeira vez que eles participam do evento. Ah, tô achando ótimo, gostando demais. Não conhecia a cidade, não conhecia o festival ainda, mas tá sendo muito bom, os professores muito bons. Nossa, aqui todo mundo acolhe bastante a gente, né? Todo mundo vem, gosta daqui da música, param pra ouvir. Diferente de muitos lugares mesmo. As outras edições do festival deixaram a população e os músicos com gostinho de Quero Mais. O Jefferson, por exemplo, é do Rio de Janeiro e está participando pela segunda vez. A primeira vez que eu participei do festival foi na edição de 2013 e quando eu cheguei aqui fui muito bem recebido, um clima muito agradável, além das aulas de alta qualidade, que me atraiu em voltar de novo. Para a noite de abertura, a atração escolhida foi a Orquestra da Ubra, regida pelo músico Tiago Flores. Como é bom essa diversidade toda, esse entrosamento com gente de vários lugares do Brasil participando, se conhecendo. Efervescência musical pra população aqui de Pelotas, isso é muito legal. E com imagens desse festival lá em Pelotas, nós encerramos o segunda edição de hoje. Amanhã nós voltamos às sete da noite com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá. Uma boa noite pra você e até lá. Uma boa noite pra você e até lá.